Florzinha! Não! Florzinha, filha da mãe! Cretina! Vê se a gente vai matar alguém! Olha, eu sou fanbaby e estou aqui com Jenny, mais conhecida como Branca de Neve, né? Porque ela estava na festa Fantasily também. E aí, né, começou a chover, Jason começou a chegar, mas tudo bem. Eu sei que ela é uma jumenta pra consertar as coisas, mas a Boaz, que ela consegue se libertar fácil do Jason e ainda... Olha, achei infusível! E ainda eu botei um negócio lá, como é que chama aquilo? Os negócios que tu pode comprar ali com os pontos, que eu me liberto mais fácil do Jason. Então, ela já é fácil de se libertar do Jason. Então eu tenho um negócio que é mais fácil ainda. Então eu espero que se o Jason me pegar, ele não consiga me matar. É o que nós esperamos, né? Caí na casa do Tommy Jarvis, assim já! Liga minha filha! Tommy Jarvis! Meu Deus, aqui é Branca de Neve! Pelo amor de Deus, me ajude! Eu tô... Jason, eu tô confusa! A pessoa entra aqui e começa a roubar todas as minhas gavetas. Eu fico possessa com minhas gavetas. Ninguém toca nas minhas gavetas! Ninguém! Eu preciso achar um rádio. Alá! Oi! Alguém sabe onde é a casa do telefone? Tô confusível aqui. Já tô com a chave do carro, viu? Beleza! Se alguém souber, me avisa. Deixa eu ver se eu acho essa casa... Nossa, louca! Se jogou! Ah, esse mapa é pequeno! Esse mapa é de boa! Vai! As casas aqui do lado. Deve estar numa dessas aqui. Acho que ninguém foi ainda. Ou já foram? As pessoas já vieram. Quem que é o Jason? Florzinha! Florzinha, tu não me mata! Essa aqui. Vai ser essa aqui, a casa do telefone. Ai, tô com uma... Eu juro que eu não tô tirando tatu. Tô com uma coceira no nariz. Deus me livre. Nossa, pra que uma janela pra eu entrar, né? Não precisa. Nossa, eu tô meio escandalosa hoje. Tô meio escandalosa. Eu saio pulando. Olha, já branca de neve toda arranhada. Toda cagada. Cadê a maledeta casa do telefone? Petardo, Deus. Pera. Deixa eu me consertar. Acho que tá no banheiro o telefone. No banheiro não tá, não. Não? Tá, eles estão tentando achar o telefone pra gente ligar logo pra essa polícia. Ih, já matou. Alguém tem... Alguém tem que ter ido nessa casa. Não é possível. Só tem duas casas nesse mapa, praticamente. Ah. Essa aqui. Vai ser essa aqui. Essa é a casa do telefone. Merda, eu tropei. Não sei. Pega aí. Não, não é. Não é a casa do telefone. Eu já entrei nessa casa. Tô confusa. Branca de neve está confusa. Meu inscrito, vamos fechar as portinhas, né? Que casa que eu não fui ainda? Lá em cima. O Jason já tá aqui. Ai, amiga, não tem spray. De boa, amiga, tá feliz. Nem vi. Ai, então eu não gosto. Bicho, o Jason tá aqui na minha casa. Corre! Deve ser na casa lá em cima. Pra lá. Pra lá. Vamos lá. Tenho fé que a casa do telefone vai ser lá em cima. Não é possível que ninguém achasse a casa do telefone ainda. Alguém já foi naquela lá de cima? Tô indo lá. O Jason tá aqui. Alguém vai morrer. Não sou eu, Florzinha. Não quero morrer. Não vou morrer. Galera. Preciso daquele help. Eu sei, eu sei. Eu gosto mais do... Eu gosto mais do... Socorro, socorro! Florzinha tá maligna. Florzinha, sai, Florzinha. Ah, não. Que tá morrendo. Florzinha vai matar o carinha ali. Eu não vou conseguir salvar. Eu vou. Salva, salva. Eu vou salvar. Como é que é? Por que tá morrendo, piado? Alguém falou o telefone aí? Eu achei, eu achei aqui, ó. Ah, dá as coordenadas. Tem um, tem um, aquele, aquele que... Tá vendo? Ele tá no telefone, ele tá no telefone. Ele veio pra cá. Tá, mas me dá as coordenadas aí. Como é que é? Ele tá aqui. Tá aqui, ó. Onde é que o Jason tá bem aqui? Eu não tô conseguindo ver Jason. É nessa casa bem aqui, ó. Tá sozinho no mapa? Eu não sei cadê essa casa. Ai, socorro! Eu não tenho condição de estar rápido. Inclusive? Eu tô, tô. Só tô cá. Cadê? Me segue aqui, aqui. Só que tá machucado. Tá, vamos. Tá com o Júlio, Deus. Ali, tá. Cuida que o Jason tá aí. Tem um spray no chão, ó. Tá machucado aí. Ai, Jesus Cristo. Minha nossa senhora. Tá, essa aqui é a casa do telefone. Ih, ele quer comer queijo. Essa aqui. Botou armadilha? Ô, galera. Tem uma armadilha. Alguém tem canivete? Ou spray daí? Pior que não. Ah, não vou pisar, senão eu tô lascada. Eu tenho dois petados aqui. Eu posso jogar daí. Mas vem todo mundo aqui pro telefone. Pra ajudar daí. Não! Socorro! Meu Deus, ela se solta rápido mesmo. Meu Deus. Ela se solta muito rápido. Eu adorei. Minha nossa senhora. O que tá acontecendo? É isso. Ela se solta muito rápido. Nossa! Gente, eu sou péssima pra consertar. Vou soltar. Sou péssima. Não sabia disso. Caramba! Aí, aí, bate! Boa, boa. Alguém conserta, pelo amor de Deus. Alguém liga! Não, Jason! Vou cozinhar! Conserta, conserta aqui! Eu sou ruim! Ai, meu Deus. Gente, eu vou ficar aqui até amanhã. Vai, conserta aí! Eu sou muito ruim. Eu vou levar uns 10 minutos. Ah, tá. Tá me tacando faca agora. Florzinha! Não! Florzinha! Filha da mãe! Cretina! Vê se a gente mata alguém! Me diz que eu vou voltar de Tommy Jarvis. Eu vou voltar de Tommy Jarvis. Meu Deus! Tem um fudidicado que tá acontecendo. Esse negócio tá muito... Meu, vai matar outro. Vai, galera! Meu Deus, tá um dilema. Adoro voltar de Tommy Jarvis. Lindo! Sensual! Na passarela! Tommy Jarvis é ele! Com seus belos olhos azuis e um topete lindo. Até na chuva. Tommy Jarvis vai de topete até na chuva. Galera, voltei! Sai, Florzinha! Já morri uma vez. Não quero morrer de novo. A gente tem que se unir aqui, hein, galera? Florzinha, não acredito que você me matou tacando faca, tá? Sou obrigada a falar. Sacanagem. Não se mata dessa forma. Vai, eu tô aqui no telefone. É que não tá tanto. O negócio tá louco. Eu sou o pior pra consertar. Tá, eu posso tentar, mas aí alguém tem que me proteger. Agora, agora? Ai! Fica alguém na frente do coisa. Fica alguém na frente do coisa. Vai, 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 vai! Vai, vai! Consliga, pelo amor de Jesus Cristo! Eu não tenho nada pra bater, galera. Bate aí. Vai, 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 vai. Vai, vai! Bate! Jesus, corre! Agora corre! Corre! Me espera! Jesus Cristo! Vamos ficar juntos. Entra numa casa aí. Vamos entrar na seguida à frente. Vamos entrar, fechar a portinha e bota a armadilha. Meu Deus, quem que tá morrendo? O que que é isso? Aí. O que que eu tô fazendo? vai, vamos sobreviver, galera? O que que é isso? Meu Deus, gente, o que que é isso? Que susto! Capiroto! Nossa senhora, vai morrer do coração. Ai, caiu a máscara, galera! Ai, eu ia te curar, eu me curei. Não acredito. Eu nem tava machucado. Agora eu morri. Meu Deus, que arco certo, cara. Não, você tá voltando na armadilha aqui, jumento? Ai, não, 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 não. A minha arma é tudo. Matou, corre, corre. Ah, mano, era logo o Orison. Corro, meu Deus, meu Deus. Foi mal, Orison. Vem, 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 vem. Vem, meu filho. Pula. Ai, também morri. Não, não morreu, não. Morreu, não, morreu, não. Todo mundo vivo. Ui, quase morri. Florzinha! Opa! Corre, galera. Florzinha quer entrar na minha casa. O negócio já é. Valeu. Ai, meu Deus. Eu sou muito lerna. Jumes. Lascou, lascou, lascou. Meu Deus, corre. Pula. Meu Deus, essa florzinha tá com sangue no zóio. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, alguém me ajuda. Não, florzinha. De florzinha não tem nada, tá? Não, olha, me matou de novo. Tô triste. Porque eu tô lost, eu tô lost, meu Deus. Nilson tá lascada. Opa! Nossa, o cara é bom, o cara é bom. Vai, Nilson. Todo mundo, ó, sendo pro Nilson. Nilson vai fugir. Tenho fé que Nilson vai fugir. Nilson, o último sobrevivente é... Gente, aquele Júlio escapou sozinho, ó. Num carro de dois lugares. Eu fico indignada. Olha o Jason. Ai, 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 lascou. Lascou. Ai, lascou. Agora pegou. Tem canivete. Tem canivete. Morreu. Morreu, já era. Essa florzinha aí de florzinha não tinha nada, né? Aniquilou a galera. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, o comentário forte. Também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. E mais sorte na próxima, né? Tchau!